Como num romance o homem dos meus sonhos me apareceu no dance Era mais um choque num relance Os seus olhos me chuparam feito um zoom Ele me comia com aqueles olhos de comer fotografia Eu disse tis e de close em close fui perdendo a pose até sorrir feliz E voltou a me oferecer um drink e me chamou de anjo azul Minha visão foi desde então ficando flu Como no cinema me mandava às vezes uma rosa e um poema Foco de luz eu feito uma gema me desmilinguindo toda ao som do blues Abusou do Scott disse que meu corpo era só dele aquela noite Eu disse, please, Charlie no decote Disparei com as faces rubras e febris E voltou no derradeiro show com dez poemas e um buquê Eu disse adeus, já vou com os meus pra uma turnê Como a maior esposa disse ele que agora só me amava como esposa Não como está Me amassou as rosas Me amassou as rosas Me queimou as fotos Me beijou no altar Nunca mais romance Nunca mais cinema Nunca mais drink no dance Nunca mais cheese Nunca um miss pelunca Uma rosa nunca Nunca mais feliz Nunca mais feliz E voltou no derradeiro show com dez poemas e um buquê Eu disse adeus, já vou com os meus pra uma turnê Como a maior esposa disse ele que agora só me amava como esposa Não como está Me amassou as rosas Me queimou as fotos Me beijou no altar Nunca mais romance Nunca mais cinema Nunca mais drink no dance Nunca mais cheese Nunca um miss pelunca Uma rosa nunca Nunca, nunca, nunca mais feliz Uma rosa nunca, nunca mais Nunca mais feliz Dê, 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 dê Dê, dê Dê, dê Ele é bem!